Uma coisa que serve bastante para você diferenciar, o border é uma personalidade mais dependente. E o narcisista já é uma personalidade mais dominadora. Existem até inúmeros livros que falam sobre essa dança mortal do acasalamento. O borderline é fortemente atraído pelo narcisista, de modo inconsciente. E o que serve para complicar ainda mais essa diferenciação é que até 30% dos borderlines vão apresentar a comorbidade com o transtorno de personalidade narcisista. Então é super comum você ver uma pessoa que tem os dois transtornos, que torna até bem mais grave o quadro clínico. Tem um brother aqui que está perguntando o que difere uma border de uma mulher com transtorno de personalidade narcisista? São muito parecidos. O border vai parecer narcisista porque ele tem arrogância compensatória, que eu tinha falado inicialmente, que serve para esconder autoestima muito baixo. Então, quando você olha de fora, as motivações exteriormente podem parecer idênticas, mas quando você analisa internamente, as motivações internas para determinadas atitudes são muito distintas. O narcisista, ele não vai ter problema com autoflagelo, ele não vai ter problema com essa psicose transitória em momentos de estresse. Ele é muito menos impulsivo do que o border, e ele tem uma necessidade de dominação muito maior. Quando você analisa os critérios para o narcisismo, você vê, sentir inveja de outras pessoas, ou achar que outras pessoas sintam inveja de você. É um padrão de falta de empatia, embora eles sejam excelentes para vestir a carapuça de moralidade, frequentemente estão em posições de poder. Então, são menos impulsivos, eles não têm esse medo de abandono. A atenção que eles precisam é porque eles acreditam que eles são superiores. Tem essa necessidade de admiração excessiva, delírios de inteligência ilimitada, de amor perfeito, de riqueza. E no padrão do dia a dia, uma coisa que serve bastante para você diferenciar, o border é uma personalidade mais dependente. E o narcisista, ele já é uma personalidade mais dominadora. Existem até inúmeros livros que falam sobre essa dança mortal do acasalamento. O borderline, ele é fortemente atraído pelo narcisista, de modo inconsciente. E o que serve para complicar ainda mais essa diferenciação, é que até 30% dos borderlines vão apresentar a comorbidade com o transtorno de personalidade narcisista. Então, é super comum você ver uma pessoa que tem os dois transtornos, que torna até bem mais grave o quadro clínico. O narcisista, ambos são manipuladores. Um manipula para ter poder, atenção ilimitada. O narcisista, ele é muito mais consciente das manipulações que ele está fazendo do que o border. O border, às vezes, manipula para não ser abandonado. Mente para ser aceito. Então, você tem que ler. Não tem como a gente fazer isso com uma distinção clara. Mas você foca em emocionalidade. O border é muito mais emocional. O narcisista é muito mais controlado. O border tem oscilações de humor muito mais frequentes. O narcisista, nem tanto. Ao contrário, a gama de emoções do narcisista geralmente se baseia ali em uma alegria muito embotada, um sentimento grande de inveja. Pode ter o vazio também, igual ao border. Mas a gama de sentimento é mais encurtada. Ele não sente muito. Pelo contrário, ele sente pouco. Igual ao sociopata. O border já sente demais. Mas eu sugiro a ele que compare os dois critérios de diagnóstico. Porque a linha divisória não é tão clara. Fica difícil assim falar assertivamente qual a diferença. Velho, o Rafael tá dando aula, hein, rapaziada. Puta que pariu, mano. Você é psiquiatra, Rafael? Só nada. Eu sou estudo através do autodidatismo, né? Interesse mesmo. A sua profissão não é envolvida em nada sobre isso? Sobre esses assuntos? Eu sou até bom e professor de inglês. Não tenho nenhuma relação direta. Apesar de gostar muito da área de saúde. Fiz um tempo de nutrição. É meu interesse na psiquiatria. Ele começou bem cedo, né? Eu tinha 17 anos e já gostava desse tema. Como a gente falou da questão do pensamento linear, assim, rede, né? A área da saúde é muito assim. Eu mali dos 17 aos 22 anos, mais ou menos. Então gostava muito, quando era mais jovem, de puxar ferro, né? Aí a gente tentando entender os suplementos que a gente toma. Eu queria entender o melhor mecanismo da testosterona. Como aumentar a testosterona naturalmente. Foi quando eu caí na questão dos neurotransmissores e de como eles afetam os hormônios masculinos, né? Até a serotonina. A serotonina, ela tende a reduzir os níveis de testosterona. Aí, muito curioso, né? A respeito de como isso funcionava, o mecanismo de ação. Eu comecei a estudar sobre os neurotransmissores. Aí você acaba caindo na psiquiatria, né? Que é muito... A gente acha que não, mas é muito em rede, né? Você vê, às vezes, ali uma coisa da nutrição tem a ver com o funcionamento cerebral do indivíduo. Aí o interesse foi surgindo, né? Até que eu conheci, de fato, mesmo os transtornos. Foi até o blog do ex-otário, né? O nome é engraçado e bem sugestivo. Você coloca lá, cuidado com a mulher histriônica. Blog do ex-otário. É uma descrição mais informal, mas todo indivíduo que estiver se relacionando com uma mulher assim, ao ler aquele texto ali, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento na área de saúde, ele vai falar, caramba, é exatamente o que eu tô vivendo. E tudo vai ficar claro repentinamente. Então, se liga aí, rapaziada. Vai lá no Google depois da live. Blog do ex-otário. Cuidado com a mulher histriônica. É, mano. O papo tá... A conversa tá tensa hoje, mano. É impressionante, né, cara? Tipo... É... Eu não sei vocês, assim, mas pra mim, só de falar ou, no caso, ouvir sobre esse tipo de assunto, já me dá um... Me dá um downgrade, assim, internamente, na minha energia, tá ligado? E agora, coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.